Eu acredito que a essa altura do campeonato, já dá pra dizer que o Power World é um dos maiores sucessos que nós vimos na indústria de games nos últimos anos, e que pegou todo mundo de surpresa. Por mais que esse jogo não seja aí uma novidade, e ele já é muito comentado há muito tempo por misturar bichinhos fofinhos com o jogo de tiro, eu acho que nem o fã mais otimista desse jogo tava esperando que ele teria um lançamento tão positivo quanto tá sendo. Mas ao mesmo tempo que tudo isso tá acontecendo, existe um outro lado da coisa, um lado mais nebuloso, e que tá em volta principalmente dessa briga sobre se Power World é ou não cópia de Pokémon, se é melhor, se é pior do que a franquia do Pikachu. Então assim galera, eu decidi vir aqui mais uma vez pra comentar a respeito do Power World e Pokémon, mais especificamente sobre todo esse assunto que tá circulando na internet, porque assim, tá sendo uma parada muito, mas muito chata de ver, e que em partes eu até entendo, existem alguns motivos, mas em outros eu consigo enxergar que é muito mais birra de uma parcela da comunidade, principalmente fã de Pokémon com esse jogo, e que assim, eu simplesmente não consigo entender por que isso tá rolando. Mas lembrando que antes da gente partir para o assunto do vídeo propriamente dito, se você tá chegando no canal através dele, seja muito bem-vindo, eu sou o Lost e aqui a gente faz vários vídeos sobre Pokémon e videogames de forma geral, então já se inscreve aí, deixa o like pra fortalecer e me segue nas redeszinhas pra não perder nada. Mas enfim, bora comentar sobre toda essa polêmica, e eu acredito que mesmo depois que eu soltar esse vídeo aqui, ainda vão ter várias outras coisas, notícias, comentários e afins. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu acredito que a grande polêmica do Power World em relação a Pokémon, além do fato de que ele também é um jogo de captura de monstrinhos e tudo mais, começou lá no Twitter, sim, na rede do caos, na rede onde tudo acontece. Já que várias pessoas começaram a perceber e a notar algumas semelhanças, que alguns Paus, né, que são as criaturas com nome bizarro do Power World, tinham com alguns Pokémon que já existem há muitos anos. Mas não só isso, como também começaram a surgir diversos vídeos relatando que talvez a Pocket Pair, que é a desenvolvedora desse novo jogo, teria usado ali alguns assets 3D, principalmente dali do Scarlet Violet, no desenvolvimento do seu jogo. E assim, é uma parada muito complicada mesmo, se realmente a empresa pegou modelos 3D, assets e afins, é uma parada que acaba soando um tanto estranho, e que acaba questionando muito sobre a capacidade desse estúdio em criar ideias novas e conceitos novos, por mais que em momento algum eles tenham vendido essa ideia de ser um jogo completamente original. Ele seria mais um Tamer Game ali, que é baseado em Pokémon, Digimon e outras coisinhas, só que, diferente dos outros jogos que já existem na indústria, eles teriam usado praticamente muita coisa de Pokémon. Mas aí é que vem o plot twist da coisa, já que vários desses vídeos e afins da galera mostrando de que talvez teriam usado algumas coisinhas de desenvolvimento de Pokémon no Power World foram desmentidas. E aí, é o que nos leva ao ponto principal desse vídeo, e o que eu tô, tipo, embasbacado, eu não consigo entender, que é o fato de que uma parte da comunidade, principalmente fã de Pokémon e afins, está odiando esse jogo simplesmente por nada, por qualquer bobeira, por qualquer coisinha. Eu não consigo entender porque um jogo que tem semelhanças a Pokémon não é nenhuma novidade. Inclusive, se talvez você aí não saiba, Pokémon não foi o primeiro jogo em que nós usávamos monstros capturáveis pra batalhar e seguir dentro de uma jornada. Eu acredito que o primeiro jogo que teve uma popularidade grande em cima disso, veio ali de Dragon Quest, que é uma das séries mais populares dos JRPGs no mundo, e que trouxe muito antes toda essa ideia de monstrinhos, carismáticos e afins. Inclusive, tem uma subsérie que teve um jogo até recente, que é o Dragon Quest Monsters. E ao decorrer dos anos, vários outros jogos também surgiram nessa mesma pegada. Acho que talvez dois dos mais populares sejam Digimon e Yokai Watch. Esse último, inclusive, que eu mencionei no outro vídeo, que conseguiu desbancar Pokémon por vários anos aí, principalmente lá no Japão. O que fez com que a Pokémon Company tivesse de correr atrás do prejuízo e implementar mudanças para os jogos principais em Sun and Moon. E eu acho que o ápice de tudo isso também rolou agora, já citando a Pokémon Company, porque eles soltaram uma nota dizendo que eles não permitiram com que nenhum tipo de asset ou modelo 3D dos Pokémon fossem usados para outros jogos, e que eles iriam investigar toda essa situação. E se caso eles perceberem que tem alguma coisa estranha, muito provavelmente eles vão mandar ali os seus ninjas advogados para poder processar aí a Pocket Pair. Mas o mais doido, que nem eu falei, é que eu tô vendo muita gente brigando por conta disso e torcendo para que esse jogo seja, sei lá, cancelado e que ele não exista mais. Porque, nossa, Pokémon é supremo? E tipo, cara, é bizarro. Simplesmente pelo fato de que quanto mais jogos desse gênero existirem aí para nós, principalmente os fãs de Pokémon, é muito bom. Isso acaba movimentando a indústria e concorrência. É algo muito bom mesmo, porque faz com que as empresas corram atrás do prejuízo e sempre queiram implementar mudanças, melhorias na gameplay, na parte técnica dos jogos. Então, cara, isso é muito bom. Não é uma coisa ruim. E falando sobre qualidade técnica, é um ponto muito importante e que Pokémon tá devendo demais. Já que aí os últimos jogos, né, no caso Scarlet Violet, tiveram grandes problemas desde o seu lançamento. E por mais que tenham tido aí alguns patches de atualização e afins, os jogos continuam muito quebrados, principalmente com o lançamento das últimas DLCs, que tem conteúdos incríveis. A história de Scarlet Violet é muito boa. A ideia que ele trouxe é muito rica e que acrescenta muita coisa pra Pokémon. Inclusive, eu vejo uma outra parcela da comunidade gamer comentando que o sucesso do Power World é porque Pokémon ficou preso no tempo e afins, o que não passa de uma mentira, tá? Quem acompanha a franquia sabe muito bem que principalmente nos dois últimos jogos aí, que é o Legends Arceus e o Scarlet Violet, apesar dos seus problemas técnicos, trouxeram muitas coisas bacanas pra série. E que quem é fã de Pokémon curtiu muito. Mas o grande problema em si é nessa parte do desenvolvimento, da qualidade técnica que eles oferecem e que, de fato, a Game Freak e a Pokémon Company tá devendo demais. E que não, não tem culpa da Nintendo nesse bolo. Eu sei que muita gente acaba associando Pokémon a Nintendo por ser um jogo exclusivo e também por ser uma marca registrada deles ali. Só que não é a Nintendo que desenvolve os jogos de Pokémon. Pokémon é uma marca que é dividida entre três empresas, que é basicamente a Game Freak, que desenvolve os jogos, a Creatures Inc., que é a empresa que cuida do design e modelagem de todos os Pokémon lançados e que são criados ao longo do tempo. E a Nintendo simplesmente cuida da parte de distribuição, marketing e venda dos jogos. Tanto é que, pra quem não sabe, a Game Freak já fez vários jogos que não são exclusivos. Inclusive, um dos mais recentes aí é o Little Town Hero, que é um jogo que tá disponível também para o Switch, mas que foi lançado no PlayStation 4, ali por meados de 2017 e 2019. Eu não lembro a certa a data. Mas voltando ao ponto do vídeo, eu acho que o que a Pokémon Company deve de fato se preocupar é nessa questão da parte técnica dos seus jogos. E o fato de que existe ali um jogo que tá proporcionando esse tipo de coisa e melhor que os últimos jogos estando em Early Access, faz com que os jogadores queiram mais. E nessa parte de protestar por melhorias técnicas e afins com os jogos de Pokémon, eu concordo 100%. Eu acho que a franquia merece muito mais do que a gente anda recebendo nos últimos tempos. E que nada tem a ver com o Switch, sendo que no mesmo console existem games como Xenoblade Chronicles 3, Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey e vários outros jogos que são lindíssimos. Então assim, a questão técnica não é culpa da Nintendo e não é culpa do Switch. É mais uma questão que a Pokémon Company tem dentro ali do seu cronograma de lançamentos. E novamente, como eu citei, se nós tivermos mais jogos parecidos com Pokémon, que tenham esse estilo de captura e batalha com monstros, apesar de que o Power World, como eu citei no último vídeo também, por mais que ele tenha ali alguns elementos, sim, parecidos com Pokémon e tudo mais, ele não é um jogo que pega todo o conceito da franquia e implementa aqui. Ele é mais um jogo baseado em survival, como Minecraft, como Ark e outros jogos do estilo. Então eu não consigo entender por que a galera tá brigando tanto por conta desse jogo, por que ele tá revoltando tanto as pessoas, sendo que games desse estilo não é nenhuma novidade. O que eu acho é o seguinte, pra galera que tá brigando muito por conta do lançamento desse jogo, para analisar todo o contexto que a franquia Pokémon se encontra no momento. De terem jogos muito bons, mas que tecnicamente estão entregando pouco. Então assim, eu acho que é por isso que a galera deveria brigar. Agora, se existe toda uma questão de roubo de assets, modelos 3D e outras coisinhas, deixem que as empresas corram atrás disso. Mas não fica brigando com quem tá se divertindo. E também pra galera que tá jogando Power World, tá? Isso aqui também vale pra vocês. Não fiquem enchendo ou dizendo que o jogo é melhor ou pior, porque isso aí é uma questão muito de opinião. Talvez você ache melhor ou a outra pessoa talvez ache pior. E tá tudo bem? Gosto? É que nem? Então assim, eu só tô fazendo esse vídeo porque justamente essa coisa toda que anda rolando na internet vem me incomodando bastante. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu trago diversos conteúdos relacionados a Pokémon. Eu gosto muito da franquia. É a minha série de jogos favorita. E apesar de inicialmente eu não ter me empolgado muito com o lançamento do Power World, ao jogar ele, eu tô me divertindo bastante. E tô achando muito legal essa ideia de que mais jogos assim surjam. E que não é nenhuma novidade na indústria, tá? Um jogo que se parece com o outro. Se a gente pega ali, por exemplo, Super Smash Bros, que é um jogo de luta muito popular da Nintendo, tem vários outros games que se parecem com ele. Mario Kart tem Crash Team Racing. E nenhum desses jogos que eu citei aqui são ruins, só porque simplesmente se parecem uns com os outros. Na real, é até bacana que esse tipo de coisa exista. Porque movimenta a indústria e faz com que as empresas se motivem cada vez mais a melhorar os seus produtos para nós jogadores, que pagamos caro nesses games. Então meio que é isso, gente. Eu queria fazer esse desabafo aqui, um vídeo meio que sem roteiro. Simplesmente pra vir aqui conversar com vocês a respeito de toda essa polêmica. E que eu tô vendo que tá tomando uma proporção meio fora do normal, sabe? Principalmente por ser fã de Pokémon, por querer que essa franquia melhore. E também porque eu gosto muito do estilo. E eu acho que quanto mais jogos surgirem por aí, com qualidade, assim como o Power World tá oferecendo, no fim do dia quem ganha somos nós, jogadores. Mas enfim, e você? O que você tá achando de toda essa treta? Você tá de um lado, tá do outro? Concorda com o que eu disse? Deixa aí nos comentários e bora continuar trocando essa ideia. E lembrando novamente que se você chegou no canal através desse vídeo aqui, já clica aí no botão pra se inscrever pra não perder nenhum lançamento de vídeo novo. Deixa o like que ajuda demais. E considere se tornar um membro pra ter ali algumas regalias exclusivas. E de quebra, apoiar muito a expansão dos nossos conteúdos aqui no YouTube. Mas enfim, galera, tamo junto demais. Valeu, falou e até o próximo vídeo!